Vamos cantar mais uma, Padre Pirquito no programa, é Del Somoura na TV. Irmão Gorpi! Tchê, tchê, tchê! Se a tristeza passar, perto do seu coração, se a angústia invadir o seu peito, meu irmão, Eu digo pra você, firma o Gorpi, meu irmão, eu digo pra você, firma o Gorpi, meu irmão. Se não consegue rezar, abra o seu coração, se não consegue comungar, Procure a confissão, eu digo pra você, firma o Gorpi, meu irmão, eu digo pra você, firma o Gorpi, meu irmão. Se o problema aparecer, peça força na oração, Deus caminha com você, creia nisso, meu irmão, Eu digo pra você, firma o Gorpi, meu irmão, eu digo pra você, firma o Gorpi, meu irmão. Nesta longa caminhada, rumo ao céu, meu irmão, oh Maria, Mãe de Cristo, e a sua intercessão, eu digo pra você, firma o Gorpi, meu irmão. Eu digo pra você, firma o Gorpi, meu irmão, eu digo pra você, firma o Gorpi, meu irmão, chegaremos lá no céu, firma o Gorpi, meu irmão. Para todo o Brasil, no programa Edelson Moura na TV, maravilha, Padre Pirquito, firma o Gorpi.